Se ele já quis te contratar antes, quando eles chegam no Corinthians, a tendência era te usar, né? E aí, por que que não... Falou, pelo menos 10 minutos. Não joguei nada com ele, tipo assim, e ele falava, tipo, ele falava pra mim, o auxiliar dele falava pra mim. E, tipo, aí eu falei, mano, todo mundo tem a oportunidade de jogar com ele, que ele veio pra cá, não conhecia, acho que, muita gente. Sim. E tá conhecendo, mano, então, na minha cabeça... Te deu esperança? Hã? Te deu esperança a troca de treinador? Hã? Porque você não vinha jogando. Aí troca o treinador, você falou, agora... Agora, tipo, o treinador de fora, ele vai ver o... vai ver no dia a dia, assim, mano, vai dar oportunidade pra quem tiver melhor. E aí, começou... começou a passar os dias e tudo, os jogos... E você bem? Eu indo bem, indo pro jogo, só que não entrava, mano. E aí, eu não entendia, porque, tipo, indo pros jogos, treinando bem, aí... Cara, aí tem uma coletiva que ele te rasgou, agora eu tô lembrando. Ele rasgou? É, tem uma coletiva que ele foi, ele era muito perguntado. Tô, pô, cadê o Luan? Por que o Luan não entra, não sei o quê? Ah, lembrei. Aí tem uma coletiva que ele falou, tem uma coletiva que ele falou, é, mas o Luan precisa se ajudar, não sei o quê. Eu lembrei dessa resenha. O Luan precisa... O treino é que vai dizer o jogo e tal. Ele não tá... Se ele não treinar bem, ele não vai pro jogo e tal. E aí... E aí eu falei assim, não, então, beleza, então, né? Fui lá na... Na fisiologia lá e comecei a buscar os treinos da semana. Falei... Eu perguntei para os caras. Falei, mano, deixa eu ver os treinos da semana aí e comparar com o do time, né? Porque tem GPS. Falei, mano, todo jogo eu sou dos três que mais corre.